E aí, tudo belezinha? Você acha que seu emprego é de alto risco? Não, não, não estou falando por causa do mau humor do seu chefe, mas sim porque existem profissões que as pessoas arriscam sua própria vida todos os dias. Alguns recebem uma remuneração a mais por trabalhar em funções de alto risco, como por exemplo, pessoas que trabalham em arranha-céus limpando as janelas pelo lado de fora. Mas existem inúmeras outras profissões que podemos dizer com toda a certeza do mundo que não é para qualquer pessoa. Então fica ligado para conhecer três profissões muito arriscadas. Número 3. Sapador Um sapador é um soldado que desempenha uma variedade de tarefas de engenharia militar, sobretudo nas áreas de mobilidade. Entre as suas tarefas específicas mais comuns incluem-se as ações de minagem, e é aí que entra o maior perigo. Eles trabalham com objetos que foram criados para causar o maior dano possível ao explodir. Aí você deve imaginar o quão perigoso é desativar uma mina. E até mesmo caminhar é perigoso, sabendo que esse objeto pode estar embaixo de você. Em todo o mundo, acredita-se que ainda existam quase um milhão de minas que podem matar pessoas inocentes. Existem algumas que estão instaladas há décadas e de repente explodem. Por isso a importância desse profissional. Para ser um sapador você precisa ser sangue frio e muito técnico. Um sapador pode errar uma única vez. Um movimento errado pode ser fatal. Você teria coragem de ser um profissional dessa área? Número 2. Minerador de urânio Sinceramente não tem como invejar essa profissão. Para quem não sabe, o urânio é um material que podemos encontrar na natureza, que é usado principalmente na indústria de energia nuclear. Aí você já pode começar a entender o perigo dessa profissão. Esse elemento é muito perigoso para a saúde humana em qualquer forma. Mas especialmente se ele entra em contato com o corpo humano através de ingestão, com inalação ou até mesmo se tocar na sua pele. Ou seja, sendo ao mesmo tempo um metal pesado, é um elemento radioativo que pode causar muitos tipos de efeitos no corpo humano. Para extrair o urânio, os trabalhadores utilizam todo tipo de máquina pesada, o que se torna ainda mais perigoso. Esse elemento pode ser encontrado em uma profundidade de até 2 quilômetros, o que significa que nem todo mundo está capacitado para esse tipo de trabalho. Os trabalhadores usam roupas especiais e não podem ficar no subterrâneo por muito tempo. E aí, encararia tentar uma vaga para esse trabalho? Número 1. Domador de animais selvagens Animais selvagens não são domesticados, mas até hoje as pessoas não aprenderam e teimam em tentar domá-los. Ser treinador e domador de um leão, por exemplo, é um trabalho muito perigoso. Não dá para confiar 100% no animal. Muitos homens e até mesmo mulheres tentam domar animais que possuem força para matá-los com um simples golpe. Crocodilos também são treinados ao redor do mundo. E nós sabemos, né, que esses animais têm um poder de destruição terrível em suas mordidas. Mas mesmo assim, muita gente ainda se arrisca a tentar fazer o animal seguir ordens. O ser humano pode tentar treinar todo animal que existe, mas o preço pode ser caro demais. Em muitos casos, as tentativas não deram muito certo e algumas pessoas acabaram morrendo. Para que treinar um leão se podemos ter um gatinho, não acha? E aí, gostou do vídeo? Então aproveita que você assistiu até aqui, se inscreve aí no canal, vai deixando aquele likezão violento também que é muito importante para nós. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essas profissões. Segue a gente lá nas redes sociais e fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí E aí Tchau, tchau.